Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje vai rolar a batalha mais épica da história do canal do Lumei, mano, do meu canal, é claro. Porque vai ser a luta entre o Bugão e o Forjado na sujeira, Gil Gomes, Cacomp e Gil Gomes. Então vai ser uma luta top, vai ser uma luta épica, espero que vocês acompanhem aí comigo, eu vou tá lá narrando o bagulho com a galera do Discord, então a gente tava na hora da luta lá ajudando o Bugão a acabar com essa sujeira de uma vez por todas. Então só vem mano, só vem pro vídeo que o bagulho vai ser insano. Vai que vai. Meu Deus. Caralho, o Bugão preparou, vai começar o Bugão, só vai. Eu vou lá se eu ganhei do Grey Pain aqui no Space sem dificuldade nenhuma, velho. Ó, ninguém liga pra Space, mano, a gente tá vendo o Bugão agora do Gil Gomes, é a luta do século. Nossa, cagaram pra mim e eu vou lá pro Divos que eles me dão. Nossa. Ó, a luta do século, vai Bugão. Eu vou entrar já pra ver, tô abrindo os baús aqui. Ó, será que o Gil Gomes vai ser precoce mano? Deixa eu ver. Não vai né mano, tá ligado? Eu acho que não. Ele é forjado também na sujeira. Lumei, Zé Léo tá te chamando pra variar um pouco. Zé Léo é foda mano. Ó, Zé Léo, será que tira o buff do Roche? Do que ele vir aliás? Tira. O buff tira, só não... O buff vai tirar, é isso. Ah, ele deu um... Ele deu escudinho pro punho dele. Não, mas o foco é dar dano no Roche pro... Não, o dano vai em geral né mano, é uma compra que dá dano em área, não tem essa de focar algum, tá ligado? É... O foco ali é matar o Roche. É, o Roche com o velho e o... Mano, o Bugão, não deixa lagar igual o Lumei hein, velho. Relaxa. É só deixar, só observar a luta mano, porque não... Não tem o que tacar nele, entendeu? E ele não vai se estacar tanto apoiando da dançarina, tá ligado? A dançarina vai rodopiar nele e tal. Nem vai fazer muita coisa. Você pode focar o Roche com o Sarutobi também, porque ele é full ninjutsu, ele não buffa o Roche não, viu? O Roche é qualquer porrada, pô. Não, é só estar junto que buffa ele. LOL Tá na descrição dele, pode ver lá. Olha lá, o filho da puta não morre não, velho. Calma, calma. É tempo, isso daí é tempo. Ó, seu escudo nem mexeu, velho. Relaxa. A dançarina segura muito bem dano mano. Ó o Bi dele já ficando zoado, o Shield vai começar a ir pro... É, o Shield vai começar a cair em quem não precisa. Tomara que o seu Sarutobi segure tempo suficiente pra... A esotérica da dançarina pra limpar o escudo do Roche e levar o ceifador na cara dele. Não, mas dá pra segurar o Hiruzen, tá ligado? O mesmo o Hiruzen morrendo, tipo se ele pode morrer agora. É. Aí você guarda ele pro próximo turno porque aí você usa a dançarina e ele. Olha lá, já tá limpinho de novo, ó. E ele vai matar o Sarutobi agora, então no próximo você já tem, ele só... Eu acho que ele vai ter esotérica do punho, hein? Só não vacila não com o tempo do Sarutobi. Aham. Você dá a dançarina... E na sequência já solta o Sarutobi enquanto tiver a animação dela ali. Isso. Nossa, ele paralisou. Olha lá, o punho tá dando escudo lá atrás, ó. Mas vai limpar na próxima esotérica. Eu soltei o Roche antes pra tirar o escudo. É, mas eu vi que o Sarutobi também carregou ali, viu? Só é da Mega. É, agora eu não sei. Você tinha que ter esperado a virada do turno. Porque aí você tirava esse escudo... Matou! Eita porra, mano! Caralho, Mugão! Minha era ganhou, Feio. Você já ganhou. GG, Mugão. Essa comp ganha só com os três, Feio. Só nessa você ganhou, Feio. Você ganhou. Essa comp ganha só com os três, Feio. Essa comp ganha só com os três. Nossa, mano. Você ganhou, mano. Já ganhou, Feio. Eu conheço a minha comp. Lola, Mugão. Você ganhou, Feio. Minha comp deu certo. Calma, gente. É minha comp, Feio. Eu conheço ela. Eu sei quando ganha, Dilmajil Gomes. Ai, vai doer agora, hein? Não dói, Feio. Ela não toma dano. A dançarina não toma dano do Naruto. Ela vai se limpar agora ainda, né? Vai. Não, ela já se limpou. Ela já limpou. Agora é só correr para o abraço, mano. O foda é que ela está paralisada, mas deu tempo. Aquela link deu no Punho. Nossa, velho. Deu muito bom essa formação. Obrigado, Feio. Créditos. Ó, passa no canal lá. Fala se é o Lumei. Se é amigo. Ela vai tirar paralisia no próximo. O que você tem que ficar esperto agora é que ele vai começar a mexer a composição dele. Que ele está preocupado agora. Olha que coisa boa. Ele vai tomar uns 30 antes dele dar escudo. Ele vai ficar todo fodido. Aham. Não, agora já era, mano. Porque ele está todo cagado. Ele vai só dar escudo no final. Olha que lindo. Toma mais 30. Meu, muito boa essa formação. Eu falei que minha formação ganha do tio Gomes. Mas ninguém quer que desliga essa porra. Como não, cara? Eu acredito. Eu nunca questionei. Ai, caralho. Eu estou preocupado em ele matar o meu Naruto. Ou o meu Roshi. Não mata, não. Não, o Roshi não mata, não, mano. Ele já está muito destacado. Ele vai morrer na virada. Ele vai morrer no veneno agora. Aliás. É, já era. Acabou. Agora você vai ter o bafinho da dançarina. Você tira o escudo do... Na próxima. Eu tenho. Será que eu segurar o Roshi? Segura, deixa ele bater e tomar mais um. É, pode segurar. Ele vai... O Narutinho não dá mais dano no seu time. Ele nunca... Na verdade, o Naruto não dá dano nessa comp da dançarina. Ele não consegue dar dano sozinho. Ele precisa do Roshi. Então, se você leva o Roshi com o Hiruzen, acabou a formação dele. Veio, olha o dano que ele tomou. Já solta o Roshi nesse Naruto aí. Já era, feio. Acabou. Vamos ver o seu dano agora. Eu estou destacado, velho. Caralho, velho. Já era, velho. Falou. Quer dizer então que existe a comp Lumei agora na parada. Vamos colocar aí, mano. Na verdade, é comp Lumei antes de Gil Gomes. Antes de Gil Gomes. Detalhe, porque ela não ganha de Itachi, não. Se ele colocar o Itachi, ele... Ah, tipo, pode. Eu não sei nem se ele tem... Eu não sei nem que ninja que ele tem, velho. Nunca vi ele usando outra coisa. Pior, mano. Olha, ele vai ter que botar outro ninja, mano. Porque se ele for comer uma cara, ainda vai perder. Nossa, deu muito bom, velho. Deu muito bom. Nossa, feio. Papo de Lumei? Comp Lumei? Ah, não. Entendi. Eu estou achando que ele vai jogar tudo para cima. Vamos bater no Roshi. 2, vamos ver. E aí, o que eu estou pensando em fazer é jogar tudo para baixo. Ah, não sei. Deixa eu ver. Deixa eu pensar. Ah, sei lá. Vamos, vamos, vamos. Vai igual, feio. Vai igual, você está na vantagem. Já ganhou uma mesmo, foda-se. Eita porra. Oh, tá bom, feio. Nossa, feio. Estou emocionado aqui. Deixa eu beber uma água aqui agora. Falei? Ah, safado. Mas não vai mudar muita coisa não, porque o Hiruza ainda vai morrer. Então o time todo vai bater no Roshi dele, tá ligado? Então, foda-se. O Roshi vai continuar perdendo bastante vida. Mas a comp dele está a mesma coisa. Não, está para cima agora. Ele mudou posição ali. Eu não vi, não entrei ainda. Mas é o bom que o Naruto toma mais dano de fogo. Isso, não. Não muda nada. Tipo, a minha comp é feita para bater direto no Roshi. Cara, ele só vai ter um dano a mais no Roshi, que é o Roshi dele. O resto vai continuar batendo no Sarutobi. É até ruim para ele, porque o Sarutobi antes estava batendo no Roshi dele. Agora não bate mais. É, e o Sarutobi é o único que buffa o Roshi dele. Ainda está bom. Ainda você está na parada. Você está no jogo. E ele continua dando escudo para o punho. Acho que está no alto essa porra. Não precisa. Você limpou o escudo dele com a dançarina? Limpou. Limpou. Caralho. O Sarutobi vai morrer. Aí você faz mais uma esquema, mano. Não tem muita diferença na ordem dos bagulho, não. Mas seu Hiruza ainda deu muito dano, cara. Estou muito impressionado com seu Hiruza. Ele bate muito, mano. A gente não esperava isso não. Ele tirou o escudo e deu... Mas sabe por quê? Porque o Roshi não se estaca tanto, entendeu? Apanhando desse time. Então... E o Moog é bem forte com essa conformação aí, porque ele tem muita estrela nos ninjas dele. Sim. Toma veneno e toma chamas. Nossa. E ele só vai dar shield depois de apanhar tudo que tem para apanhar. Isso, é. Ele só vai dar shield sempre no último bagulho, mano. Ele fica esperando a dançarina. Olha, eu nem tiro shield, né? Não tira. A dançarina é muito tanque, mano. Ela é muito forte. É, eu sinto que tem uma tendência nova chegando. Eu sinto que o Lumei vai fazer história desse bagulho, tá ligado? Caralho, velho. Eu apostei no Moog na primeira luta, né? Oh, não apostei nem aqui nessa dimensão, mano. Porque eu tava tão decepcionado com essa dimensão aí, galera. Se você tiver para limpar o shield dele, já limpa. Não tem. É só na próxima. É na próxima. Que é quando ele vai... Você já vai dar mais veneno e mais chama nele ali, velho. É, a dançarina vai tirar a paralisia dela agora. E vai dar os 30 hits de novo. Uma hora ele... Pra você não ficar combando 30, safado. É, foi esperto. Foi ligeiro. Caralho, deu 100 por causa. A raposinha pra onde foi, né? Será que é verdade? Não esquece, hein, Mugão. Cospe terra. E Sarutobi depois. É, você vai ter que dar um bafinho. Não matou ainda. Nossa, não matou ainda. Mas vai morrer nesse turno aí. A raposa vai dar rapada nele. Nossa, ainda deu mais... Vai kill dele. Não subiu nada ali, ó. Ele tá aí. Minha, né? Agora ele... Ele vai morrer exatamente agora, velho. Nossa, ele queimou turno. Já manda o Sarutobi ao que vier a animação. Calma, ele vai limpar. Relaxa. Então, ao que vier a animação, já manda ele. Vai dar o combo de 30. É, vai limpar primeiro. Eu acho que ela ativa chama. Ah, não. Ela ativa... Nossa, que lindo, velho. Ela limpou. Perfeito. Já carrega ele aí pra... Ele tá com a vida certa que o Hiruzen tirou, mano. O Hiruzen tirou tipo uns 19k. Ele tá com 15k. Então, tá muito fácil do Hiruzen lavar esse maluco. Só vai. Só vai. Então, dá shield aí agora, vai. Aí, ó. Já levou, já. Salou, Koshi. Nos vemos no inferno. E a comp dele acaba aqui, mano. A comp dele, tipo, morreu aqui. Nossa, sim. Caralho do céu. Caralho do céu. Mano. Eu só tô preocupado com esse roche dele aí agora. Não, ele não vai morrer, mano. Não vai morrer. Mano do céu. O que que era? 8k de crítico em você. Tomou 6 na sequência, velho. O Narotinho tá sem esotérica nesse turno. Ele vai jogar só no próximo. E o Punho não vai conseguir dar escudo até o final da rodada. Aí vai tomar tudo de novo, os stats. Caralho, dá bom demais essa porra. Olha lá. Não mata mais o roxa. Ele tá tentando levar roxa a todo custo, velho. Tá desesperado. Já tem esotérica, velho. Não, na esotérica não mata, mano. Não tira 5k de um roxa. Já vira o turno Zenoeso pra se curar. Ah, sim. Ainda mais sem o Punho, porque o Punho vai virar morto. Já era o Punho. Ele não vai ter chakra pra fazer nada. Ah, não comba não, caralho. Já foca nervoso essa raposa se tiver roxa na próxima. Já, mas eu tô fazendo isso. Já era o Punho. Ele vai vir com a raposa babando, mas não tem mais dano pra matar o roxa. Acabou. Com o Pirumei, ganha de novo. Caralho, velho do céu. Que que foi? 26k de dano na cara. 26k, velho. No Hiruza. Wtf, moleque. O Hiruza do Muga é muito forte, mano. Caralho, meu Hiruza é bundinha, tá ligado? Tira 15k dos malucos. Matou. Matou o roxa. Mas não dá mais nada. É, pô. Calma, gente, calma. Quer dizer, dá sim, dá sim. Não, a dançarina, ela se mantém bem. Mas falta o dueno do roxa ali, velho. Falta o dueno do roxa. Ele conseguiu levar um ninja muito bom ali pro Muga. A dançarina vai dar o sudopi dela e tal, mas agora tá preocupante. Agora fodeu, porque ela vai ficar tomando essa barra. Ih, agora deu ruim, Feio. Acho que agora deu ruim. Deu. Ele levou o roxa, mano. Conseguiu levar o roxa. Wtf, ele levou o roxa, mano. Falando, pô, o roxa não é imortal não, cara. O que poderia fazer é botar algum humor de defesa no roxa, tá ligado? Algum humor de resistência e tal. Ele ganha defesa, não ganha. Tem que colocar um humor de resistência, então. Não é isso? A dançarina dá muito escudo, mas o foda é a chama, tá ligado? A chama é que tá comendo ela, velho. Vai ficar tomando esotérica da raposa ali. É, dois tapas da raposa. Agora já era, mano. Agora deu ruim. Vai, vai dar, já era dançarina. Ih, cara, deu merda. Não, peraí. Vai morrer no fogo. Ah, vai morrer no fogo. Deve, porque ele não deu mais dança. Ela vai morrer no fogo é 1,99. Será que é a Cruz? Tá, morreu agora. É, se a dançarina tankar, Feio, nossa, você ganha por vida, mano. Nossa, é verdade. Não tanca não. Ah, não tanca não, não tanca não. Ai, 15, velho. Que bosta. Ai, caralho. Foi pro décimo round do décimo turno com o competidor Sarina, velho. Acho que nem ele tá entendendo o que tá acontecendo. É, nem ele tá entendendo, Feio. Tá preocupado, mano. Mas o que a gente pode fazer é mudar o humor do Roche. Você tá usando o que no Roche aí? Vida, provavelmente. Ninjutsu. Ninjutsu? Não, Feio, põe resistência. Pô, faz isso não, Lugão, caralho. Ninjutsu ou vida, não lembro agora, cara. Resistência. Ele sem estacar os outros. Não vai usar ninjutsu nele, não. Resistência ou defesa, mano? Resistência, tanca o Naruto, cara. É, resistência, ele tanca o Naruto, tipo, brinca. Resistência é melhor, pô. Ele ganha defesa. Ele ganha defesa. É, o Naruto é nin. Nossa, a luta foi boa, hein, mano. Nossa, tô gostando da minha combinação. Da hora, Naruto é, mano. É, a comp vai dar certo, mano. Ele mudou alguma coisa ali? Foi pra 121 a força dele? É, a posição que ele mudou dessa última luta. Atualizou agora. Caralho, já insta preparou, Feio. Caralho, ele tava tipo... Calma aí essas... Foram preparados juntos. Nossa, a luta tá muito boa, mano. Lutou igual. Tá, tá aí, tá tudo igual, tá tudo certo. Mugão tá com a comp Lumei. E o Gil Gomes tá com a comp... Gil Gomes. Ai, caralho. Ele vai esperar até o último minuto pra dar o shield do outro pé. Ele vai agora. Ele tá focado, ele tá putasso. Agora seu Roxy vai tancar muito mais. A gente espera pelo menos. Ele vai tomar um combo de tenta na cara. Olha lá. Um foguetão. Deu 500 de dano. Deu o shield. Limpa. Calma, ele não deu dano até. Não, ele deu o shield de normal. Ele fez de propósito que você ia tirar a chama... Não, não, não. Ele tirou do punho dele. Não, que sorte que não pegou no punho. Senão eu ia tirar o veneno e a chama. Ele quer levar o poxa de novo. Vai bater no macaco, caralho. Vai lá, Hiruzen. Faz sua parte. Morre, safado. Se o Hiruzen morresse, tipo, turno 1, tá ligado? Daria muito bom, mano. Tira o cefino. Tira o cefino dele, mano. Deixa ele todo nerfado. Bota ele level 1. Não mata ninguém, tá ligado? O Hiruzen tá morrendo mais rápido agora. O Mugão, boa ideia. Não fica focando na metérica pro shield não ir pro roxo, velho. Ele mudou, acho que ele tá com humor de bater com vida cheia, não tá não, velho? Humor não. A passiva? Não, acho que ele tá com humor de resistência. Ele vai ficar parando o seu veneno, ele vai ficar esperando a se limpar pra fazer isso. Ele tá esperto, ele tá focado, mano. Ó, mas o importante é o shield não ir pro roxo ali. É, o shield não ir pro roxo. Por que você acha que eu tô focando no B? Focar tipo, o mais aleatório possível. Nossa, feio, você deu bastante dano no B, isso é bom. Agora ele deu pro pedra, ó, tá preocupado. Ele tá tentando preparar o shield ali pra não... Ah, ele tá preocupado porque o Hiruzen tá quase morrendo. Porque se o Hiruzen consegue matar ele... E vem ele parar o combo de 30 de novo. É isso. Ah, caraca. Mas eu acho que ele mata, Hiruzen. Nossa. Não, não mata não. Mas morreu na virada. Nossa, a dançarina tá dando muito dano, hein, velho? Não, não morre não. Só toma 2 mil de dano de chamas. Ele vai tomar o do B ainda, o dano do B. É, o B tem que deixar ele com 1,99, mano. Eu acho que vai deixar. Ah, não vai ser suficiente, eu acho, não. Ah, deixou, deixou, deixou. Já morreu. Só que terra e abraça. Só pra cara dele, mano. Só pra cara dele. Só pra ele. Só pra ele. Boa. Linda. É isso mesmo. Soprou. Só que a quarta movimenta com o Sushi, né, velho? Ele já tem que soltar o Sarutube porque senão ele vai dar o shield. Aham. Relaxa. Deu o shield. Linda, mano. Linda. Boa. Pronto, menos um problema. Agora seu Hiruzen tá cheio de vida. Tá pronto pra aguentar o narutão. Olha como ele tankou bem mais, mano. Ele tomou tipo 2k só, mano. Foi mesmo. Olha a diferença de um Hoshi com resistência. Na outra ele tava pau pau com o... Nossa, foi pro B, velho. Aham. Tipo, não compensa botar coisas de dano em alguém que tá pegando dano já batendo, tá ligado? Já tá tomando porrada e ganhando dano. Você precisa de resistência pra manter o maior tempo possível no campo. Enquanto ele se estaca. Aham. Bom, agora ela se limpa. Já volta o combo de 30 no pedra dele. Isso. Agora ele vai ficar... Vamos matar esse B, mano. Que é esse B que me fode com o narutinho batendo duas vezes. É. Ele vai levar o Hoshi, tentar levar o Hoshi a todo custo agora. Ó. Nossa. Tirou pouco agora. Tirou bem pouco. Porra. Mas ele tá minando, ó. 1k e 400, velho, em cada porrada. É. É. É dano pra caralho. É, ele bateu legal. É, bateu pra caralho mesmo. É, o punho tem que morrer, mano. Pra você começar a tirar dano dos outros... Não, o foco... A raposa que vai foder ele ali de novo, pelo jeito. Olha, dois movimentos pro Hoshi, mano. Isso foi muito bom. O próximo punho cai. Aham. Se não, vai focar nele agora, né? Não, ele não vai perder o shield, mas... O punho vai cair no veneno. Caralho, deu bastante dano. Boa, linda, feio. O punho ainda mudeu. A gente falou numa linha da shield. Ele vai esperar você se curar pra bater? Não faz sentido agora. O Hoshi solteu, peraí que já põe. Caralho, que dor que deu agora. Né? Raposa tá batendo bem, mano. Raposa dá muito dano. Caralho. Raposa 5 estrelas é foda, velho. Iiii... Ah, fechou o sprint, né? Fecha, sempre fecha. Se não tiver paralisado, fecha. Ah, agora entendi porque o mundo colocou ela ali embaixo. Boa, não. Foi muito esperto, né? Eu não tinha entendido o porquê. Eu não entendi. É menos dano no Hoshi, filho. Muito esperto. Ó... Puta, pariu. Vai ser só o combate 30, mas duas vezes que acaba. Só que ela se cura, sabe? Ah... Caralho, a passada tá bem. A dano não cai 400 toda hora, velho. Que capeta, mano. Eu acho que agora a Raposa vai tomar uma porrada boa, mano. Ai, caralho. O Hoshi não vai tancar. Vai tomar esotélica. Vai morrer. É o Hoshi não. É o Hoshi não. É o Hoshi não. É o Hoshi não. Ele vai ter esotélica na próxima. Vai. É, o Hoshi é a última... Nossa, matou! Caralho, filho! 4 e 900. No foguetão. Boa, porra! Tá louca, né? Ai, meu Deus. Que dano foi esse, filho. E a mesa? A mesa tomando porrada aí. Caralho, mano. Eu tava tenso. Achei que não ia matar essa porra, mano. Foi mal, mano. Foi a empolgação aqui. Não, fui eu que bati na mesa também. Caralho, filho. Olha o foguetão. Caralho, filho. Caralho, filho. Comp Lumei? Comp Lumei ganhando? Ah, não, filho. Peraí. Deixa eu beber uma água aqui. Deixa eu beber uma... Ai, caralho. Vou morrer hoje, velho. Nossa, filho. Tá lindo o bagulho. Tá lindo esse V, filho. Melhor luta da dimensão, filho. Se alguém falar assim que não, que Gil Gomes tá perdendo com a comp dele... Ah, não, filho. Só deixa eu falar aqui. O Astron 2-0, tá? Caralho, Astron. Coloca as três. Ó, vou fazer uma loucura aqui. Faz uma loucura. Você tá podendo, Feio. Você tá podendo. Só faz. Vai mudar as posições aí pra baixo? O que foi inteligente que você fez foi botar a Kurotsushi na frente do rio, mano. Assim que o Hiruzen morre, ela fica apanhando por ele. Ele deu preparado já, hein? Ai, meu Deus. Nossa, Feio. Ô, tô até gelado aqui, Feio. Vai, Mugão. Mano, ele tá com a mesma força, velho. Ele tá com a mesma força. É um dos ninjas de lugar, dá na mesma. Ele não tem mais o que fazer. Ele não deve ter nenhum outro ninja diferente pra tentar alguma coisa. Ele deve ter escondido o punho. Será? Não sei. Mas o punho toma de tabela, tá ligado? Não adianta. Ele tem o punho pra segundo o movimento, talvez. Vamos ver. Não, mesma coisa, Feio. Não, mesma coisa, Feio. Se ele mudou, foi passiva, foi alguma coisa. É, pô. Mugão, já taca o bafo da menina antes, velho. Porque... Ah, não. Ele entrou de escudo, não entrou? Ele tá cheio dos escudos. Ah, não. Não entrou, não. Não entrou, não. O punho tá sem. Senão, é capaz de ser limpar o veneno e o bagulho do Pedra dele. Só vai, mano. Nossa. Olha, ia no Pedra agora. Já ia limpar o do Pedra, já. Olha o veneninho do Pedra. Usa pro buff dela, né, mano. Caralho. Ele não tá tomando... Ah, tá tomando combo no Pedra. Ele tá com aumento da... Tá com aumento de resistência. É, tá mal, tá pouco, mano. Ele sempre dá escudo pro punho. Tá tomando... Nossa, ele dá um crítico forte agora, mano. Hiruzen que pagou a conta ali. Mas deve ter alguma coisa isso aí de dar escudo pro punho dele, velho. Ele não ia ficar dando à toa. Ah, não sei, mano. Não, mas ele... Ele precisa defender o Rocha a todo custo, cara. Ele não... Não sei o que ele tá pensando, ele da vida. Eita, porra. 5k de shield, mano. É, por que você acha que ele... Será que o humor dele tava indefeso, mano? Não sei. O importante é o Rocha do Mugo sobreviver, mano. Porque o Hiruzen ainda acaba o do Rocha. Ele vai esperar pra paralisar e parar o veneno de novo. Mesma coisa. Mesma historinha. É, ele vai. Não esperou. Não esperou. Caraca, tá em choque, velho. Tá em choque. Nossa, mas depende do que ela for tirar, mano. Se ela não tirar paralisia aí... Ah, ela vai tirar fogo. Ela tira paralisia sempre aí, ó. Eu não sei. O que que ela tirou, mano? Mas se ela tirou... Era paralisia, caralho. Ah, foi paralisia. Nossa, mano. Foi lindo. Ele queimou largada nessa, velho. Queimou largada. Boa. Boa. O foda é que o Rocha que tá ficando com menos HP e tá tomando shield ali, né? Ele arrapou. É. Não, ele é o B. Ele é o B. Mas o Hiruzen leva, mano. O Hiruzen leva de qualquer vida agora. Depois que eu vi aquele dano ali. Na real, tá indo pro punho. Pro punho e pro Rocha? É. Mas não, deve ser pro B e pro Rocha. Porque o B tá com 13k, nossa. Tá só com 2k de shield. Eu vi. Vai ver o escudinho agora. Hiruzen tá quase morto. Ele deve ter dado um soco na mesa agora por ter queimado a larga. Agora ele vai esperar. Aí, esperou. Agora o Sarutobi morre junto, pelo menos. Já dá pra você levar o Rocha dele agora, velho. Ah, não morreu. O B mata ele. Ah, tinha que ter combado 100k. Mugão, não esquece. Antes de soltar a dançarina, solta. Olha lá. Foi escudo de outro, mano. Foi escudo na raposa agora. Mugão, concentra, hein. Escudo... Desculpa. Barro no pedra pra ele ficar lentão. Aí, limpa. E aí, você solta o Sarutobi. Ó, ele já vai dar de cara, já. Não, caralho. Tá bom, tá bom. Tá ótimo. O Halt tá... O Halt tá mais tenso que quem tá lutando, filho. Caralho, 20k com escudinho e tudo. Ó, desespero, hein. Já tinha um kite. Agora a dançarina vai se limpar quando ela der o baixo. E vai perder a paralisia e vai combar de novo. Só dele ter perdido o combo de 30 desse round, filho. E vai perder o shield que ele acabou de dar. Nossa, deu, velho. Nossa, mano. Nossa. Perdeu o escudo de todos, mano. Perdeu o escudo de graça aí. Passamos, porra! E tomou um criticão ainda na testa. Caralho, filho. Agora... Calma, gente. Calma, calma. Calma, calma. Calma que o Hoshi tá pôr em vida, filho. É verdade. Fudeu, caralho. O Hoshi vai ter que trabalhar agora, mano. Calma, calma. O importante é que o Bita tá batendo ainda na Korotsushi. A dançarina atacando duas vezes. Tirou o escudinho. Agora o Hoshi tem que trabalhar, mano. O Punho morre nesse turno aí, filho. Nossa, que lindo, filho. Ele morre nesse turno aí, o Punho. Ah, 28 não, filho. Ele vai dar dois momentos pra Raposo aí, falei. Punho já era, ele tá morto. Caralho, Hoshi, aguenta. Nossa, esse Naruto bate demais, filho. Caralho. Agora já era esse Punho. Mas foda que a Raposo tá full HP, mano. O que que ele fez ali que ela tancou bem ali? Sei lá. O que aconteceu que não combou? O que aconteceu que não combou? Ah, Korotsushi já tinha atacado. Já tinha atacado os bagulho. Que bosta. Pelo menos ele morre na virada. Foda que ele deu o escudo antes de morrer, né? Nossa. Caralho, mano. Que dano foi esse, velho. Ele levou de tudo inteiro, mano. Boa, esperou curar. Calma, gente. Calma, gente. Tem que dar crítico, mano. Quero ver um crítico. Nossa. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Acho que o Hoshi não segura, não, hein. Ah, segura. Segura, Fê. Vai dar 30 hits agora. Vai morrer agora, Raposo. Se liga. Se liga nos 30. Vamos, Hoshi. Vamos, Hoshi. Aquele dano, Hoshi. Ah, foi pouco, foi pouco, foi pouco. Ai... Nossa, mano. Vai ficar na rabeta da vida e vai morrer no próximo turno. Fudeu, mano. Acho que ele tanca mais um turno. Calma, calma. Que ele vai bater de novo. Boa, Hoshi. Gasta essa Raposa, Fê. 2K. Ele dá 1 em 400 em cada hit. Eita, porra. Vai dar bom. O Mugão ataca primeiro. Vai dar os 30 hits. Nossa, levou, Mugão. Você levou, Mugão. Vai levar, vai levar. Mata, mata, Raposo nos 30 hits. Matou. Matou. Nossa, Fê. 2K. Ai, caralho. Vai matar. Vai matar. Tem a Kurokisushi. Tem o Hoshi pra bater ainda. Acabou. Vai, Hoshi. Vai, Hoshi. Pelo amor, Hoshi. Matou. No outro, não. Papo de vitória. Papo de vitória. Papo de vitória. Ah, não, Fê. Nunca duvidei. Meu Deus, Fê. Compilumei. Compilumei. Manda aí no mundo aí. Compilumei, seus porra. Espalha pra geral aí. Gilgobis tem o Nemesis no bagulho agora. A Compilumei chegou pra ficar, Fê.